Olá, olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Fabrício Moreira do canal Família Porto Feliz Oficial. Hoje, e quero morar em Porto Seguro, quem não é inscrito nesse canal, peço que inscreva-se em nosso canal, que é um canal de moradia. A gente dá dicas de moradia. Hoje nós estamos saindo aqui da balsa e percorrendo aqui pelo caminho da estrada da balsa. Ao meu lado direito nós temos aqui várias pousadas e hotéis. Ao meu lado esquerdo nós temos a orla de Arraial da Júlia, a orla sul, né? Já que estamos aqui para o lado de Arraial e Trancoso, situado como orla sul. E vamos percorrer esse caminho aqui da estrada da balsa até a chegada da Roça do Pagão. Vocês já ouviram falar? Eu também não, gente, mas descobri esse lugar. É um lugar de zona rural, mais afastado de Arraial. Não é tão afastado, mas é uma área mais propícia para a zona rural, mais recantada, né? E tem uns terrenos bacanas lá. Tem esse contato com a natureza e ela também é mais próxima da praia do Taípe, né? Então nós estamos indo ali, o Edivaldo, meu mestre de obra, que vai levando ele para dar uma olhada no terreno para uma futura proposta de trabalho, né? Para ele. E aí estou levando ele lá. E aproveitei para registrar esse momento aí. Ali a entrada que vai para o centro, né? Mostrei para vocês que você entra para o centro de Arraial. E aqui essa estrada a gente vai direto. E a BR, a BA, né? É aqui sentido Trancoso, tá? Trancoso. Só que antes de ir para Trancoso, nós temos uma praia chamada Praia do Taípe, né? Que fica bem na divisa entre Arraial da Juta. Olha que sol lindo, gente. Sete horas da manhã. Então, essa praia fica ali na divisa entre Arraial e Trancoso, né? A praia é muito boa, tem um riozinho lá. Se vocês olharem lá no meu canal, quero morar em Família Porto Feliz. Já fiz filmagem ali naquela praia do Taípe. Aqui tem posto de combustível. E agora essa parte que a gente vai passar aqui, esses bairros, Esse bairro que é o, se eu não me engano, São Sebastião. Não sei se esse nome é São Sebastião, que se chama ele. É como se fosse um baianão, né? É o baianão de Arraial da Juta. Então, aqui você tem material de construção, madeireira, posto de combustível. Tem muitos comércios aqui. Os comércios para a população local mesmo, né? É loja eletrodoméstico, né? É bem diferente daquilo que você é acostumado ver ali na rua Mucuge, né? A Arraial da Juta não se limita somente ali na rua Mucuge ou Rua da Brodre. Ela vem pra cá também, pessoas nativas, moram aqui, tem uma população boa. Aqui são as vans que também fazem o transporte dos moradores. Vocês estão vendo? Aí o trânsito. Coloquei em time-lapse, gente. Esse vídeo aí, se você multiplicar ele aí vezes 4, 20 vezes 4 vai dar 80 minutos, né? Daria 80 minutos. Ou seja, seria um vídeo que daria aí 1 hora, em média 1 hora e 20 minutos de vídeo. Então, a gente fez o time-lapse pra ser mais prático e não ficar tão cansativo, né? Aqui é a BA, né? 279. Ao meu lado direito, nós temos aqui uma pista de ciclismo, né? Aqui é um lugar onde eles vendem aquelas fossas ecológicas, né? E logo aqui, a frente, passou a placa aqui. Tá aí, Pio. O meu mestre, ó, fez eu entrar na contramão. Diz que a entrada era aqui, mas não era. Tinha que fazer por lá. Aí aqui, ó. Entra aí, pega essa estrada de chão. Se nós andássemos aqui 7 quilômetros aí pra dentro e pegar essa estrada que vai direto pra praia do Itaí, nós íamos chegar lá na praia. Praia bacana também, principalmente quando a maré tá baixa. Tem um riozinho lá. Rio Itaípe. Que é muito bom pra tomar banho. Você leva uma churrasqueirinha, um cooler. É show de bola. Aqui, novamente. Essa aqui já é a roça do pagão. Olha aí, gente. Eu nunca tinha ouvido falar, viu? E cada dia a gente ia aprendendo mais. E vocês aí também, né? Então, essa parte seria a parte rural, né? De Arraial da Ajuda. Diz que aqui era uma fazenda bem extensa aí. E aí depois começou a ser loteada aí nessa fazenda. Então, você encontra aqui lotes maiores, né? Assim, lotes que hoje são lotes de residência, na verdade. Não é lotes que parece ser um sítio, mas lotes de 350, 500 metros, 600 metros, 1000 metros, né? Mas que dá um pra fazer uma casa bacana, um espaço legal. Aqui eu ia passando direto porque a gente tava procurando o endereço, né? Então, chegamos aqui na sua rua. E aí, ela começa a dar um desnívelzinho aqui, ó. Tá? Dá uma queda de vinho pra cá. Você pode ver que essa parte que dá fica mais úmida, né? Aí, tem umas cabras aqui. E aí, tá? Ó, as cabras aí se enrolar uma na outra. Aí, aqui é o lote. Tá vendo? Aí, o nível, quando você pega o nível aqui, pra parte de baixo. Deixa eu ver o declive, né? Do lote. Mas dá pra fazer um negócio legal aqui, hein? Esse declive seu aqui. Fazer uma coisa bacana aqui. Entendeu? Entendeu? Aqui deve estar dando quanto aqui, Edivaldo? Só do jeito que tá aqui, dá um metro e meio? É? O nível da rua? É. Aqui mora ali, o quê? Um e oitenta, né? É, dá. Dá mais. Tá vendo? Vou botar mais baixo aqui, pra vocês terem ideia. É o nível da rua. É o nível da rua aí, ó. Esse bem aqui, ó. Onde tá o nível lá, ó? No meio, ele tá vendo? No muro do meio? É, no muro, deixa eu ver. É. É. Tá afiada, vem, vem, vem. Aquela altura lá. Na de lá. Na de lá. Na terceira? Terceira afiada? É, ó lá, 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 lá. Tá vendo? Lá depois, ó. Ela vai retinha lá, assim, ó. É. É o nível da rua, aí vem ali. Vem ali. Dois metros, dois metros e vinte. Você contando de lá pra cá, um, dois, três, a quarta fileira de muro. Fiada. A um, dois, três, no quarto muro. De lá pra cá. Tá vendo? Você conta lá. Começa o nível da rua. É, você vai começar o nível da rua. Aí vai dar uns dois metros e pouco aqui no fundo. Onde nós estamos hoje, vai dar aqui assim. Dá uns dois metros aí, né? É, pra chegar aqui, ó, dois metros. Aproximado o nível da rua. Pra você nivelar com lá, ó. Entendeu? Então, se for fazer um porão, cavar mais um pouquinho. É. Vai cavar mais um pouquinho. Que aí já dá um tamanho, altura da casa. É, faz os pilares. É. E aí já dá uma casa. Se ele tiver outro projeto, aí já é diferente, né? É. Faz uma área gourmet. É. Se não tiver outro projeto pra construir aqui embaixo, a gente faz isso, né? É. Cava mais o terreno, ajeita o terreno todo, né? Prepara o terreno pra fazer essa obra aqui. Dá pra preparar ela. Uhum. Dá um negócio bom aqui dentro. Isso não é bom. Grande, né? É. Bem grande, espaçoso. Tenho certeza que aqui pra baixo ele ainda tem terreno ainda. Por mais que tenha esse acidentado aqui, mas ele é planinho e não descamba, né? Por isso que nós aproveitamos que a gente fez uma casa embaixo, porque você tinha muita área, né? Área embaixo, boa, né? E descalvamos. Não, e assim, o terreno dele é muito melhor do que o meu, né? É, que tem muito chão. É. E o que eu tô falando, o dele não é descambado igual o meu ali. Não é, né? O seu já foi... É. E ficou excelente, né? Deu pra ganhar muito espaço. É o certo pra você fazer isso. Fazer um forão pra não perder a área embaixo, né? Aham. Ganha espaço, né? Ganha espaço. Então, se ele tiver outro projeto, a gente cava em volta da obra, rebaixa pra toda água que cair, cair em volta da casa também. Ah, sim. Tipo um sistema de drenagem em volta da casa. É, aí ele passa água por baixo. Mas é bom, a área dele é boa de conseguir. É. Então tá, Dami, isso aí que é a tua área aí. A gente vai pegar ainda, agora na volta aqui, a gente vai pegar o retorno da estrada, né? Pra você ter ideia até chegar lá na balsa, saindo daqui até chegar lá na balsa, pra você entender o trajeto aí do teu lote, tá? Tchau. 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 Então gente, esse aqui já estou retornando para a estrada da Balsa, saindo da BA279 Retornando aqui, vamos passar aqui por dentro, a gente sempre passa aqui dentro do centro de Arraial da Ajuda, ali próximo da Rua Mucuge, uma passadinha ali na feira, agora é 9 horas da manhã, opa, parece que a gente vai chocar no time lapse, mas a gente vai passar ali na feira, tomar um cafezinho, continuar essa jornada, aqui é o estacionamento, o pessoal quer descer para a Rua Mucuge, ali no supermercado Cambuí, é a parte mais turística de Arraial, o miolo do turismo de Arraial está aqui, e para baixo é só onde fica mais próximo das praias, Praia Mucuge, aqui já retornando, se descer direto aqui, você vai para a praia, ou se você virar à direita aqui em frente ao Cambuí, você pega também Mucuge e praia, passando por dentro da rua Mucuge até as 3, 4 horas da tarde, Agora nós vamos virar aqui à direita, vamos passar aqui próximo à igreja, o Arraial da Ajuda, aqui logo à frente a gente, vou mostrar para vocês também a fonte de água aqui que rejuvelhece, dizendo os antigos aí, passou já, passou muito rápido, ah não, passou não, está aqui ó, aqui é o ecoparque, vamos passar o ecoparque, isso, E aí, estamos aí, sentido, é, já estamos na estrada da Balsa aqui, do meu lado direito, nesse caso agora, eu tenho a Orla, né, A praia tem as pousadas na frente, e logo à frente tem a praia, né, então do lado esquerdo são as pousadas, né, do lado direito são pousadas, mas pousadas pé na areia, e sempre você encontra um caminho de servidão, para quem vem de Porto Seguro, pode entrar nesses caminhos aí, para ter acesso à praia, e assim, não precisa também de van, né, tem como você fazer esse trajeto aí, andando, tá, para quem é acostumado a caminhar, né, quem é acostumado a caminhar muito, eu digo que, visite ali a Praia do Apaga Fogo, que é mais, mais próximo, né, tá, mais perto, então, já estamos quase chegando aqui, onde fica as vans, e vamos fazer o pagamento da travessia, eu de moto, eu paguei 6 reais, com passageiro, né, na verdade ficou em 6,70, não, 6,70 a sua moto, aí, com passageiro ficou, acho que ficou quase 8 reais, né, chegando aqui, as cabanas aqui tem uma, a cabana Pali, essa aqui é a cabana de passar, sempre eu deixo o carro estacionado aí, e aqui a gente vai passar, fazer o pagamento, né, passa carro, passa moto, isso aqui é o cacho preferencial, o lixê preferencial, e se você tiver como pedestre, você já, no retorno, você não precisa pagar, né, o morador não paga no retorno, o pedestre, né, agora, é, o veículo paga na vinda e na ida, né, só não paga os passageiros, né, então, finalizando esse vídeo, quem não é inscrito no canal, se inscreve em nosso canal, deixe seu like, quero morar em Porto Seguro e Família Porto Feliz, vou deixar aqui meu WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, se tiver em busca de imóvel, só nos procurar, tá bom, um abraço, beijo no coração de vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau.